Bom dia, minha gente. Eita, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu mesma não tô muito legal hoje, não. Hoje eu tô daquele jeito, sabe? Hoje eu tô boró, godó mesmo, eu tô mesmo. Tô do pau pro pacamã. Tô só o bi da pipoca, rapaz. Tu é doce? Vocês acreditam que hoje a manchei doida pra comer pão. E lisa, sem dada, lá no bolso. Aí fui lá numa bodega comprar uns pão fiados. E aí, rapaz, você não envia uns pãozinhos fiados, não? Pra mim te pagar depois, que eu tô com vontade de comer pão. E eu não tenho dinheiro, não. Aí olhou pra mim e disse, Que negócio de fiado, rapaz. Aqui ninguém se vê nada fiado, não, rapaz. Aqui tudo é no dinheiro, é a vista. Eu disse, mas eu não tô com a minha vista aqui. Vocês querem mais o quê? Só tô com a vista aqui na frente. Ah, não, porque aqui é a vista, é no dinheiro. Eu disse, rapaz, mas você não tem o dinheiro. Você não vende no cheque, você não vende na promissória. Hein? Dez vezes sem juros. Mas, rapaz, aí eu fiquei escabriada, com raiva, porque ele não quis vender o pão. Agora, se você não vender o pão fiado, você vai me dar o pão. Porque eu quero comer pão e eu vou comer pão e eu só saio daqui com o pão na mão. Eu não quero nem conversa, rapaz. Não, mas aqui ninguém se vende fiado, não, nem dá. Aí depois, você vai dar. Ou você vende fiado, você vai me dar o pão agora. Vai que eu não vou sair daqui sem o pão, não. Você vai me vender fiado. Aí saí, aí, até que esse abuso hoje, toma. Pega aí os pão e leva. Aí vem, trouxe os pão. Mas, rapaz, você acredita? Quando eu vou chegando perto da bodega dele, que ele olha pra mim e já vira as costas. Pensando que eu vou comprar fiado. Mas, rapaz, você acredita? Mas é coisa chata você comprar. Você ser lisa, você comprar fiado. Ah, minha nossa. E a pessoa dizendo a sua cara que não lhe vende. Você fica toda descabrilhada, envergonhada, rabugenta, sem jeito. Você não pode nem olhar pra cara da pessoa, que a pessoa fica olhando pra você dizendo. Lá vem ela pra comprar fiado. Lá vem ela, lá vem ela. Não vende fiado dela, não, que ela não paga, não, rapaz. Eita aí, essa ué aí é lisa, ela não paga ninguém, não. Vocês sabem como é o nome dela? Ficaram conversando com o outro. Não, mas não é a Fran? Que Fran, rapaz? E a Chaninha. Rapaz, quando eu escutei, dizia eu chamar de Chaninha, rapaz. Mas eu menti dos pés. Eu digo, que conversa é essa aí? Se você não quer vender, não venda. Mas não vim com a apelidação beijo, não. Quem foi que ele disse que... Quem foi que ele disse que o meu nome é Chaninha? Toma juízo, rapaz. Vai cuidar da tua bodega. Não precisa se importar com a vida alheia, rapaz. Como é que pôs? Você está me chamando de Chaninha? Eu senti vergonha na cara, não, rapaz. Toma jeito, minha gente. Aí ficou toda descabriada. Eu fui para cá, rapaz. Fui para cá. Fui aborrecida com esse negócio, rapaz. Mas, rapaz, é chato demais. Você é liso. Tu é doido para comer. Doido para comer um pão. E sem ter um real no bolso para comprar uma fiada. E o rapaz veio na sua cara que só vende à vista. Nem na promissória, nem no cheque, nem nada. Não vende nada. Só vende no dinheiro à vista. Aí eu saí escabriada. Cheguei em casa. Aí fiquei por ali, por acolá. Digo, mas, rapaz, será possível? Será possível um negócio desse? Aí liguei para o pai. Liguei para ele. Chamou, 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 chamou. Não me atende. Mas, rapaz, cadê esse filho de uma abençoada, rapaz? Que não é minha própria. Não aparece para me tomar meu café. Mas, na hora que é para trazer um pãozinho para me comer, para comprar alguma coisa, ele não me aparece. Ainda não me atende o celular, rapaz. Que cara mais sem vergonha é esse, rapaz? Como é que pode, rapaz? Uma pessoa dessa aí chamou, chamou. Até que, enfim, ele atendeu. Que foi. Eu digo, rapaz, eu estou aqui doido para comer uns pãozinhos, rapaz. Fui na bodega comprar uns pãozinhos fiados. O rapaz não me vendeu, não, minha gente. Disse que não me vendia nem fiados, nem na promissão, nem no cheque. Só me vendia a vista. Aí eu perguntei a ele que eu não estava com a vista na cara. Aí ele disse, mas nem isso aí, não. Estou falando, é no dinheiro. Rapaz, tu vai entrar e uns pãozinhos para mim. Rapaz, cadê tu? Tu só chega aqui em casa quando é para tomar meu café. Quando é para minha PRA, tu sabe chegar aqui em casa. Mas, quando é uma necessidade, tu não me aparece. Eita, caba sem juízo, caba sem vergonha, esse pai. Tu adora, rapaz, esse bicho, esse bicho está merecendo levar umas latadas. Tá, tá. Até que não tem condições não, rapaz. Quando adivinha que eu estou fazendo um peixe em casa, um baião de dois bem gostoso, aí ele aparece. Mas, quando eu estou com vontade de comer um pãozinho, alguma coisa assim, ele não me aparece. Mas, rapaz, eu fiquei naquela vontade, naquela vontade, naquela vontade. Mas, eu trouxe para casa esse mesmo pão, assim mesmo. Mas, eu trouxe, sabe? Aí, ele chegou e disse, mas... Aí, ele chegou, ele chegou e disse, mas, rapaz, não faça isso, não. Quando você quiser comer alguma coisa, rapaz, eu digo para mim. Se eu não tiver, nós não comem. Mas, não há culpa afiada nesse povo, não. Porque esse povo deixa você toda descabriada, rapaz. Não vende, não, esse povo só... Eita, gente, não foi contra afiada, mulher. Eu fui. Fui que eu estou lisa, sem dinheiro, não recebi pagamento. Eu estou lisa. Estou lisa, você não tem dinheiro, porque você não trouxe um pãozinho de lá. Vou comprar agora, aí. Agora também não precisa mais, não. Agora também não quero mais, não. Agora me abusei, me enjoei. Agora estou aqui tudo, bora o coxô. Agora, quem não quer mais, agora sou eu. Pô, leva seu pão para lá. Pô, leva seu pão para lá e vai se embora. Porque agora eu fiquei que foi abusada. Tá vendo, gente, comer as coisas? É desse jeito, minha gente. Eita, Deus. Mas, minha gente, eu queria vender a vocês, sabe o quê? Assista esse vídeo da Fran. Assista. Compartilhe com seus amigos. Dá um like, ativa o sininho. Mas o que é ruim é a pessoa que não está ali, é ruim, né, gente? Não é verdade? Então, olha aí, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Ajuda a Fran a chegar lá. Ajuda a Fran, mete no dedo. Compartilhe. E dá o like. Ajuda a Fran. E eu ajudo vocês também. Viu? Nós estamos juntos. Nós estamos todos juntos. Na luta. Mas vamos vencer com Deus na frente. É verdade? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém. Amém.